Aí eu tava lá na assistência e chegou junho. Always look up the bright side of life. Que felicidade da peste é essa? Eu tô feliz e triste, né? Mas não vou deixar a tristeza se sobressair a felicidade, não. Ah, pois me diga primeiro por que você tá feliz. Eu tô feliz porque na votação que você fez lá no YouTube, essa poiqueira aqui perdeu. Tá entendendo? Graças a Deus, porque eu não queria isso aqui, não. Isso aqui é uma porcaria. De onde foi que você tirou? Ai, eu vou levar um fantoche. Que fantoche que é isso aqui, né? Você queria que eu fosse o novo Loura José, você era a Ana Maria Braga e eu o Loura José. Só que o Loura José morreu e isso aqui também morreu. Sai daqui! Tá, tá bom. Que bom que você gostou que ficou sua própria cara. Apesar de ser a sua, cara, e é uma desgraça de feia. Mas é uma cara que tem expressão, não é a porra de um boneco com a mão enfiada no rabo. Tá bom. E por que você tá triste? Olha lá, eu tô triste porque é o seguinte, velho. A professora de história foi fazer uma prova lá e eu não sabia de nada, de nada. Aí eu e o colega meu, Antônio, né? A gente resolveu entrar na escola de noite pra nós roubar a prova, pra nós saber das perguntas e acertar. Eita, filho de rapariga. Tu entrou na escola de noite, hein? Não, não me venha com esses olhos, julgadores, não. Que todo mundo aqui já sabe que você também entrou na escola de noite uma vez pra cortar o cabo da internet. Não se faça de sandin, não. Ei, só o seguidor mais antigo sabia dessa, pô. Enfim, o pior é que nós descobrimos que tinha câmera, macho, na escola. Aí a diretora foi e disse aí, tu entraram aqui de noite. Vou chamar o nerd pra vir olhar quem foi que entrou aqui de noite. Aí, bicho, ela vai vir aqui te amar, cara. Aí eu vim aqui te pedir até, por amor de Deus, homem. Quando tu for olhar lá, tu apaga essas imagens ou diga que não tinha ninguém, que não foi ninguém e que se ela estiver lá na hora e aparecer eu e tô na imagem, você diga que é montagem. Não, pô, eu não posso fazer isso, não. Vocês invadem ele lá. Vocês estão errados. Homem, pelo amor de Deus, nerd. Salve minha vida, senão vai ser eu vou passar o restante de castigo, ó. Eu trouxe pra tu aqui um dinheiro lá que eu guardei no meu cofrinho, ó. 12, 22, 32, 47 real, macho. É o que eu tenho. Tá bom, cara. Eu vou tentar te ajudar, viu? Ei, bicho, você é o cara, nerd. Eita, você é massa demais, cara. Eita, obrigado. Obrigado, 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 bicho. Eu e Júnior, nós nunca vamos... Que diabo de Júnior, meu e Antônio, nós nunca vamos se esquecer disso. Obrigado, você é o cara. Quando foi no outro dia, a diretora chegou lá. Oi, nerd, tudo bom? Rapaz, tu acredita que parece que entraram lá na escola de noite e eu queria que tu fosse olhar as imagens, né, pra nós descobrir se ia acontecer alguma coisa. Não, não precisa, não. Foi Júnior e Antônio, da sexta B. deles entraram lá pra pegar as provas lá que ele não tinha estudado a história pra saber. Mas, rapaz, eu não acredito, não. Vou ligar por parte deles agora, vão ficar uma semana suspenso. Obrigado, viu, nerd? Quando foi no fim da tarde, o Júnior chegou lá. Rapaz, mas você é falso, hein? Eita, a diretora disse, não, não prestou nem olhar as imagens, não. O nerd já disse quem foi. Pra você pegar a marra, né? Pra você aprender que não se confia em ninguém. É, mas você acha que você vai se dar bem? Me dê meu dinheiro, seu arrombado. Pelo menos com esse dinheiro aqui, eu vou comprar umas coisas pra eu e eu não confio mais você, não. Deixa eu subir um pouquinho aqui, senão eu vou bater meu joelho. Quem dá a última vez deu com sua porra. Cabelo do safado. Nunca mais eu confio em você pra nada. Tá bom. Ó, gente, aqui agrava o estúdio de gravação e aqui sou eu abaixado atrás do fliperama, tá? E aqui é o meu joelho. Então, às vezes, quando eu for me virar, eu bato o joelho aqui, ó. Nossa, mas dói demais. Aí eu tenho que levantar um pouquinho assim pra eu poder sair. E aí E aí